Teve outra operação policial no leste de Minas, um homem foi preso por porte ilegal de arma, uma mulher por tráfico de drogas e duas pessoas são procuradas pela polícia, né? É, o caso foi registrado ali pertinho, você falou de Sarduá, agora Santa Efigênia de Minas, né Alessandra? Exatamente, Nico, e de acordo com as informações da polícia, além de Santa Efigênia de Minas, a ação da polícia aconteceu também nas cidades de Gonzaga e também em Sarduá. Então o que teria acontecido? Um revólver foi encontrado com um jovem de 20 anos, que ele era motorista de um veículo que tinha mais dois passageiros que foram interceptados, aliás, o veículo que foi interceptado pela polícia. No momento em que esses homens, eles perceberam que eles seriam abordados pelos militares, então eles fugiram e apenas esse homem de 20 anos, né, esse jovem de 20 anos foi preso. De acordo com as informações, no momento aí em que houve essa abordagem, houve aí uma perseguição policial, também troca de tiros e os dois homens fugiram. A polícia então, na tentativa ali de localizar esses dois fugitivos, a polícia então encontrou uma casa, né, encontrou ali numa casa uma mulher que ela tinha nessa casa revólver, munições, porções de droga como crack, maconha e também cocaína, celular e dinheiro. Então, essa mulher foi presa, o outro jovem de 20 anos também foi preso, e os dois homens continuam sendo procurados pela polícia negra. É com você!